Eu vim falar primeiro, vim mostrar pra vocês a nossa página, tá? Nossa página principal que vocês podem acessar lá no masteroab.com.br, tudo bem? Eu vou compartilhar a tela com vocês porque eu vou fazer um passo a passo de como vocês vão utilizar o site do Master e vou explicar tudo, desde o login, desde o registro, quais são os nossos planos, quais são os nossos promo codes pra vocês conseguirem um descontinho. Na verdade, quem estiver assistindo essa live vai conseguir um desconto na assinatura mensal, então fica aí que daqui a pouco eu vou divulgar qual é o nosso código promocional, tudo bem? Então, deixa eu minimizar e eu vou mostrar pra vocês o nosso site. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. E aí, Ana? Compartilhei direitinho a tela? Tá tudo ok? Vamos lá. Então, pessoal, masteroab.com.br, essa é a nossa página principal. Na verdade, quando você entra aqui, você vê o quê? Duas opções. Duas opções pra primeira fase e outra opção pra segunda fase do AB. Pra você que tá fazendo aí o 23º exame, que está estudando pra essa primeira fase, vai ocorrer agora em julho, no dia 23 de julho, você tem que clicar aqui, ó, em saiba mais sobre a nossa primeira fase do AB. Clicando aqui, você vai pra uma outra página, na verdade, uma página que explica passo a passo o que você precisa fazer pra você ser nosso assinante e todos os produtos que a gente tem no nosso site. Então, aqui, nós temos uma promoção de 4 vezes de 45 reais, que corresponde ao nosso plano quadrimestral. Então, se você quiser estudar com a gente por 4 meses, vocês vão pagar 45 reais por cada um dos meses em que você for o nosso assinante. Então, quem quiser curso completo pra primeira fase do AB, faz essa assinatura aqui, tudo bem? Agora, eu vou mostrar pra vocês quais são os nossos planos e o que a gente tem aqui na nossa página principal. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem 220 horas de vídeo-aulas teóricas, planos de estudos, que eu vou explicar cada um deles pra vocês. Resolução de provas da OAB em vídeo, sim. Nós temos questões da OAB, as questões anteriores, gravadas pelos professores. Então, todas com gabarito e fundamentadas. Isso é muito importante. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, no Máster OAB, aqui tem as nossas informações, que eu passo por elas daqui a pouco, tudo bem? Aqui embaixo, pra vocês verem quais são os nossos professores, eu também vou citá-los. E aqui, os nossos planos. Nosso plano mensal, saindo a 129,90. E o nosso plano semestral, saindo por 6 vezes de 59,90. Então, quem quiser um código promocional pra esse plano mensal pra ir pra 49,90, assiste que no final dessa live eu vou dar esse código pra vocês, tudo bem? Então, vamos lá pra cima? Eu quero falar dos professores com vocês. Quais são os nossos professores? Se vocês não conhecem, eu vou apresentar aqui agora. Olha lá. Ética, estatuto e ética, o nosso professor Felipe Assense. O nosso professor de administrativa, o Julián Barro. Não sei se vocês conhecem, um ótimo professor. Professor de Direito Constitucional, Luiz Alberto, Direito Civil. Professor Leonardo da Luz, Processo Civil, Alexandre Flecha. Direito Penal, a Flávia Sanna. Galardo, Leonardo Galardo, com Direito Processual Penal. Leandro Antunes, com Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Priscila Menezes, com Empresarial. Em Tributário, a gente tem o René Longo. O Samuel Cortez, em Direito do Consumidor. Em ECA, a gente tem o professor Tadeu Valverde. Em Direito Ambiental, o professor Luiz Jungstead. Rafael da Rocha Internacional. Felipe Assense, também da Filosofia de Direito. E o professor Luiz Alberto, em Direitos Humanos. Se você não sabia quem eram os nossos professores, tá aí. Conheça os nossos professores, acesse o nosso site. Você tem todas essas informações. Aí eu vou falar pra parte, vou passar pra parte importante, que é o seguinte, Yasmin, você falou, 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 tá mostrando o site, mas o que tem dentro desse site aí que é importante pro meu estudo? Olha lá, 220 horas de vídeo-aulas teóricas. Na verdade, são mais 220 horas, tá, gente? Mais 220 horas de aulas teóricas. Análise estatística dos tópicos que mais caem no exame. Quando eu falo de análise estatística, eu tô falando de um raio-x que a gente viu, que a gente preparou pra vocês que vão fazer essa prova. Na verdade, essa análise estatística nada mais é do que uma limpa, uma passagem pelas provas antigas justamente pra que a gente consiga enumerar, listar quais são as principais temas de cada disciplina que mais caem. Isso faz com que o seu estudo fique totalmente direcionado, tá? Se você não tem tempo, estuda o que mais caia. Tudo bem? É só pra facilitar o seu estudo. Questões de provas da UAB anteriores resolvidas em vídeo, nós temos do vigésimo até o décimo exame resolvido. Então, todos os professores gravaram do vigésimo até o décimo exame questões comentadas. Todas as questões estão comentadas e fundamentadas em vídeos de cinco minutos, o que é muito importante. Pra você não perder tempo, cinco minutos pra cada questão. Isso facilita muito a vida, gente. Uma hora vocês conseguem ver vídeo pra caramba, tá? Mais de mil páginas em PDF para complementar os estudos. Quando eu digo páginas em PDF, são os resumos que a gente tem dos principais temas em cada disciplina. Então, toda disciplina tem até três resumos dos principais temas que cada um cobra. Coloquei aqui, resumos escritos e planos de estudos. Quando eu falo em planos de estudos, a gente tem uma variedade de planos de estudos. 30, 60, 45, 90 dias. E pra esse próximo exame, a gente vai elaborar um de 70 dias, que vai ser publicado no dia 11 de maio. Então, se preparem, no dia 11 de maio a gente vai publicar um plano de estudos de 70 dias, totalmente funcional, pra esse 23º exame. Quem não estudou, quem não começou a estudar, ou até mesmo quem começou a estudar e quer andar o gás nos estudos. Agora, nesse finalzinho, a gente preparou um plano de estudos de 70 dias. Eita! Deixa eu beber água. Central de dúvidas. Aqui nessa central de dúvidas, gente, a gente tem as aulas ao vivo e as monitorias, que servem justamente pra que vocês tirem as dúvidas ao vivo e online com a nossa equipe, tá? Então, todo mês, a gente tem monitoria ao vivo e aula ao vivo com os professores. Então, é a chance de vocês de entrar no chat e tirar todas as dúvidas. Passando pela página e mostrando pra vocês o que a gente tem de conteúdo, agora eu vou ingressar. Na verdade, quem não é assinante vai se registrar. Nome completo, e-mail, telefone, senha? E qual é a sua matéria da segunda fase? Vai se registrar e vai assinar um dos planos que eu falei pra vocês. Pode ser semestral, pode ser o quadrimestral, pode ser o mensal. E depois vai ter acesso a todo o conteúdo do site. Então, eu vou fazer um login pra mostrar como o site é por dentro pra vocês. Tcharam! Então, essa é a nossa plataforma. Por dentro, aqui você tem... Você clica aqui em matérias e você consegue saber todas as matérias que a gente tem dentro do site. Na verdade, são as 17 matérias que caem no exame. Ética, direito civil e etc. Todas vocês conseguem ver por aqui. Em Yasmin Navega, vocês vão ver a sua conta e tudo mais. Eita, acabei revelando um monte de coisa. Na verdade, você clica aqui e tem acesso ao seu perfil. E, se você quiser fazer parte da nossa segunda fase, depois que você passar na nossa primeira, se você passar na primeira, na verdade, quero comprar, você vai pra outra página. Então, vamos passar aqui. Eu falei pra vocês que nós temos planos de estudos, nós temos simulados e etc. E todos os outros materiais. Eu vou ensinar a vocês como vocês acham tudo isso dentro do site. Muitos alunos, até assinantes, têm dúvidas. Yasmin, pra onde vão as aulas ao vivo depois que elas ocorrem? Vão pra dentro do site? Vão pro YouTube? Pra onde vão as monitorias? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Pra não restar mais dúvida, tá? Vamos lá. Plano de estudos, você clica aqui e tem todos os planos de estudos. 30, 45, 60, 90 dias. Então, quando você faz o download, você cai direto pra página de planos de estudos. Olha aqui, um exemplo do plano de estudos de 30 dias. Você vai ter uma orientação inicial que diz como o plano de estudos vai funcionar. Vai funcionar com videoaulas, leitura de artigos, resoluções de questões. Então, a gente faz pra vocês essa divisão, justamente visão da preparação pra vocês em curto tempo ou em tempo mais extensivo, depende qual o tempo de preparação de vocês. Isso aqui é um plano de estudos de 30 dias. A gente coloca aqui uma orientação inicial e depois você parte pro plano de estudos em si, que tá dividido em dias. Então, por exemplo, no dia 1º, você vai ver direito administrativo, direito civil, processo civil, quais são as aulas que estão aqui na lateral, aqui em caderno de exercícios. Quais são os exercícios, quais são as questões que vocês precisam realizar. E, na verdade, essas questões, elas não são questões elaboradas, são as questões retiradas da banca FGV. Então, são questões antigas que já caíram no AB. É bom vocês saberem, conhecerem o perfil da banca, por isso que a gente coloca aqui, conhecer o perfil da banca, conhecer o que a banca gosta de cobrar. O IK é muito importante, gente. E, na parte de leitura de artigos, a gente coloca todos os artigos que são importantes para que vocês façam a leitura e levem para a prova de vocês. Afinal, essa primeira fase é uma frase que cobra bastante letra de lei. Então, é importante que vocês saibam os artigos que vocês conheçam, que está realmente escrito, tudo bem? Então, aqui a gente coloca 175 da Constituição, artigo 1º, 25 da Lei 8.987. Tudo isso a gente indica para que vocês não fiquem perdidos e façam a leitura e o quê? Sigam rumo à aprovação. Tá? Aqui tem, do dia 1º, isso aqui, dia 1º até o 30º dia. É um ponto de estudo de 30 dias. Então, a gente disponibiliza os 30 dias para vocês nesse formato que eu mostrei. Tudo bem? Vamos voltar para o site. Aqui eu mostrei para vocês o plano de estudo de 30 dias. Nós temos um de 45, 60, 90 dias. Lembrando que no dia 11 de maio, ou seja, semana que vem, nós vamos divulgar o plano de estudo de 70 dias justamente para fazer com que vocês estudem a data da prova de forma mais estratégica possível. Vamos lá! Além disso, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Simulados, óbvio. Simulados. Aqui nós temos os simulados que nós já elaboramos. Simulados para o 21º exame estão todos aqui. E agora nós vamos elaborar os simulados para o 23º exame. Gente, o próximo simulado vai ser lançado no dia 17 de maio e a nossa... Na verdade, o nosso objetivo é fazer simulados com mais regularidade. Então, de 15 em 15 dias, nós teremos simulados para justamente fazer com que vocês entendam qual o perfil da banca e que vocês treinem. O objetivo, nesses próximos 70 dias, agora são mais de 75 dias que vocês têm para a preparação, é que vocês treinem, que vocês façam exercícios, não deixem... Muitas pessoas não fazem exercícios durante a preparação, assistem só as videoaulas teóricas e o objetivo, gente, na verdade, o que é bem eficaz durante essa etapa é fazer a... a elaboração de exercícios de questões antigas, justamente para entender o que a banca cai, o que a banca cobra. Porque vocês vão perceber que cai muita coisa repetida. Porque a banca gosta de cobrar determinados temas. Então, se ela gosta de cobrar determinados temas, por que não estudar aquele tema ali para a prova? A chance de cair é muito maior. Então, por isso que a gente faz os simulados, por isso que a gente prepara o plano de estudos, justamente para fazer com que vocês organizem o estudo de vocês. Tudo bem? O objetivo é deixar um estudo organizado para que vocês não desistam e não desanimem. Na verdade, a gente fica desanimado com muita coisa para estudar. Então, o plano de estudos é justamente isso. Para fazer com que vocês fiquem organizados, organizem o pensamento de vocês, e organizem a cabecinha de vocês para que nada fique perdido e que vocês consigam focar, dar um gás aí para a prova, tá? Não é para desanimar. Sem essa de que a prova é difícil demais, tá? Estudando, você passa. Então, agora, eu vou entrar em cada uma das disciplinas para mostrar quais são as aulas, o que compõem cada uma dessas disciplinas que estão aqui para mostrar os módulos dentro dela. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo o direito do trabalho. Vou entrar lá. Professor Leandro Antunes. Todos aqui estão os módulos, todos esses são os módulos de direito do trabalho. Por exemplo, relação de trabalho e relação de emprego. Aqui, o professor falou de conceito, falou de requisitos. Então, estão cada um dos vídeos aqui. Cada um dos vídeos possui de 20 a 30 minutos. Não são vídeos longos. Então, dá para você assistir em qualquer lugar, rapidinho, no intervalo do almoço, à noite, antes de dormir, em qualquer lugar dá para você assistir um videozinho, gente. Então, não desistam. Olha lá. Relação de emprego e trabalho, contrato de trabalho, remuneração, todos, todo o conteúdo da segunda fase do direito do trabalho está aqui, totalmente dividido em vídeos relativamente curtos e de fácil absorção. Porque o professor é maravilhoso. Na verdade, todos os professores são muito bons. Vale a pena vocês, pelo menos, terem uma degustação, conseguirem ver as aulas que a gente tem no YouTube para vocês verem a qualidade das aulas. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Nas nossas aulas ao vivo, que eu vou comentar daqui a pouco, e monitorias, muita coisa cai na prova. Então, está aí o bizu. Vamos continuar? Olha lá. Tem todos os módulos teóricos que eu mostrei para vocês. Todos os módulos teóricos. E agora vem as questões resolvidas. Ó, questão do vigésimo, décimo nono, décimo oitavo, dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, treze, doze, dez, onze, até o décimo exame. Todas as questões resolvidas em vídeos de cinco minutos. Isso é muito importante frisar. Vídeos de cinco minutos. Então, quer dizer que aqui, nesse vídeo, em meia hora, você mata as questões do décimo exame, todas fundamentadas. Então, se você não tem tempo para pegar a prova e fazer as questões, assiste o vídeo. Pelo menos você já vai ter a resposta do professor e você vai conseguir entender por que a FGV cobrou aquela questão. Então, é muito importante isso para a preparação de vocês. Todas as questões resolvidas do décimo até o vigésimo exame de ordem. Aí, muitas pessoas têm dúvidas, porque a gente tem aulas ao vivo, o quê? Semanalmente, com os professores e com os monitores. Então, muitas pessoas perguntam, minhas minhas minhas, eu não vou conseguir assistir essa aula. Ou então, eu não vou conseguir assistir essa aula, ou então, eu assisti a aula e quero rever. Onde é que essas aulas ficam dispostas no nosso site? Elas ficam dispostas aqui, gente, abaixo dos nossos módulos de questões. Então, por exemplo, o AB em quatro semanas foi uma revisão que a gente fez há algum tempinho atrás. Então, todas elas ficam disponíveis para quem é assinante aqui. Então, olha lá, o AB em quatro semanas, revisão de direito do trabalho 1, revisão de direito do trabalho 2, e também a gente fez outro evento que foi o AB em oito semanas. Todas as aulas de revisão ficam disponíveis aqui. Então, você não perde nada. Se você perdeu a aula ao vivo, quem é assinante pode retornar no site para assistir. Tudo bem? Isso é muito importante. Olha lá, todas as aulas. Isso é uma dúvida muito generalizada, na verdade. Muitas pessoas perguntam onde ficam as aulas ao vivo. As aulas ao vivo ficam dentro de cada uma das disciplinas. ficam abaixo de todos os módulos de questões. Aqui nós temos todas as nossas disciplinas, 17 disciplinas do exame de ordem, até filosofia internacional, ambiental, ECA, direitos humanos, todas disponíveis com aqueles professores que eu já citei anteriormente. E, eu queria dar um recadinho para vocês em relação às nossas videoaulas. Na verdade, eu já falei para vocês quantos minutos todas as videoaulas que estão disponíveis. Deixa eu voltar para mim rapidinho. Não sei se conseguirei. Calma aí, gente, vai dar certo. Certo? Foi. Voltei para mim, eu acho. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, Ana, tem alguma dúvida por aí? Não, não. Então, tá. Então, agora eu vou falar para vocês uma informação importante, na verdade, além das videoaulas que vão estar, que já estão disponíveis no site, a gente vai fazer a gravação das questões do 21º exame e 22º exame super atualizados. Os professores já estão gravando, então vão estar disponíveis essas videoaulas no site em breve. Além disso, nós vamos gravar atualizações de ética, condicional, administrativo, empresarial, ou seja, a gente não vai deixar ninguém na mão nessa primeira fase. Além disso, eu vim dar o recado que a partir do dia 15 de maio nós vamos começar as nossas aulas ao vivo. Serão duas aulas ao vivo por semana com os professores e duas aulas ao vivo por semana com os nossos monitores. E todas as aulas ao vivo vão estar super integradas com o nosso plano de estudos em 70 dias, justamente para fazer com que vocês encaixem tudo e façam o quê? Estudem de forma inteligente para o exame de ordem agora para o 23º exame. A ideia é fazer com que esse plano de estudos sirva, seja realmente útil para vocês e a gente vai sincronizar o plano de estudos com as aulas, com o calendário das aulas ao vivo e com as monitorias. Lembrando que toda ao vivo e toda monitoria tem um chat, tem um chat, então você pode entrar lá e tirar dúvidas com o professor ou com o monitor. Então, se você estiver estudando, estiver dando gás total e tiver algum tipo de dúvida, entra lá e fala professor, eu sou a Gabriela e eu quero tirar uma dúvida porque eu estou estudando muito então eu não entendi o que você falou. Coloca lá no chat que o professor vai responder. Além disso, eu queria até tirar uma dúvida dos nossos alunos que é o seguinte, as monitorias que a gente dá semanalmente, agora no dia 15 a gente vai começar com as aulas ao vivo, duas aulas ao vivo e duas monitorias por semana de segunda a quinta-feira, as nossas monitorias ficam disponíveis no YouTube. Então, se você está na dúvida se você assina ou se você não assina acessa o nosso YouTube lá tem a nossa playlist eu vou até botar aqui acessa o YouTube nosso canal Master OAB você entra lá nossa playlist tem todos os todos os vídeos de eventos passados ou há bem oito semanas ou há bem quatro semanas questões controversas de aprenda a estudar semanão Master OAB você vai conseguir ter acesso a todo o nosso conteúdo grátis Todas as monitorias ficam disponíveis no YouTube então se você quiser assistir você clica aqui e tem acesso a todos os vídeos de monitorias que a gente deu olha, é coisa pra caramba olha lá 30 aulas e todas essas aulas tem de 50 a 60 minutos então é conteúdo pra caramba, gente mais de 30 horas de monitorias e agora pro 23º ano a gente está fazendo essa preparação tão bem tá eu não cheguei a mostrar não sei como são os nossos materiais olha o material de resumo queria mostrar pra vocês não consegui naquela hora resumo de contrato de trabalho esse aqui é um exemplo por índice você vai ver todos os temas todos os assuntos e aqui a gente resumiu esse tema que é um dos mais cobrados e sabe por que a gente sabe porque a gente entende que é o mais cobrado como a gente descobriu isso na verdade aqui ó analisando as provas antigas então isso aqui é o nosso raio-x você vai chegar aqui e vai ver ó extinção do contrato de trabalho é um dos temas que mais caíram anteriormente na OAB contrato de trabalho duração de trabalho contratos especiais remuneração então a gente destrincha as provas antigas justamente pra fazer com que vocês mandem muito bem na prova extinção do contrato de trabalho a gente destrincha também porque nós somos muito eficientes a gente gosta de aluno aprovado com a vermelhinha na mão então é isso aí a gente faz tudo pra facilitar o estudo de vocês além do raio-x caderno de exercícios então isso aqui é na verdade uma compilação das provas antigas divididas por assuntos então direito de vida do trabalho relação de trabalho são todas as questões aqui pra facilitar o estudo de vocês justamente pra quem por exemplo ah eu não entendi eu não entendo eu não sei nunca fiz questões de empregado médico já em relação ao contrato de trabalho eu faço direto então você entra aqui ó empregado doméstico e você lê você lê as questões você faz então tá tudo certo gente esses são os nossos materiais eu já mostrei o plano de estudo pra vocês já mostrei a nossa página no youtube ih meu Deus deixa eu tirar aqui ai caramba deixa eu voltar pra mim voltei voltei tá gente então pra quem assistiu e pra quem ficou curioso e tá querendo saber Yasmin eu quero saber a parte mais importante qual é o código promocional que vai me fazer ter um super desconto na assinatura mensal do Master OB eu quero estudar pro 23º exame eu quero me preparar e eu quero ver como é o site eu quero descobrir todos esses materiais que você mostrou pra mim o código promocional é chupaFGV então quem colocar o código promocional chupaFGV vai receber um desconto e vai assinar o Master OB por R$49,90 eu vou colocar aqui o link pra você comprar com desconto aqui nos comentários vai ficar o link aqui com o código promocional nos comentários então você acessa pra poder ir pro nosso site e conseguir adquirir o Master OB por R$49,90 com o código promocional chupaFGV então corram não percam tempo gente assine de verdade é bom eu garanto e vocês não vão se arrepender das nossas monitorias eu dou monitoria aqui e se vocês quiserem ver um pouquinho do no Youtube de todos os monitores na verdade quiser conhecer um pouquinho mais de cada um deles acessem o nosso nosso Youtube Master OB e vejam um pouquinho as aulas conheçam os professores e sem dúvida nenhuma eu tenho certeza eu garanto que a gente está aqui porque a gente quer realmente a aprovação de vocês e a gente trabalha dia a dia pra conseguir preparar materiais qualificados e que sejam realmente eficientes porque a gente já passou por isso então a gente sabe como é difícil essa etapa a gente sabe como a gente fica muito estressado muito ansioso muito nervoso então eu acredito que o material muito mais organizado um apoio de verdade tanto os professores tanto os monitores toda a equipe do Master OB faz a diferença nessa etapa que é muito 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 estressante na nossa vida na vida de quem está se preparando aí pra OB então chupa chupa fgv é o nosso código promocional então podem entrar aí no nosso site e assinar a assinatura mensal pra quem quiser 49,90 chupa fgv é isso que eu queria falar pra vocês queria mostrar o site eu acho que eu mostrei tudo o que eu queria na verdade se vocês tiverem alguma dúvida podem mandar pra gente e é isso gente eu espero vocês aqui comigo na monitoria e um beijo vem se preparar com a gente tchau tchau